Esse é o Metralha dos Beco, só o Mandelão original De share, de share, chega PSJ tá arregado e o moleque, tassi Deixa, deixa chegar, pra bucha ir deixar chandinha Ó o que ela tá falando, essa puta faz eu rir Ficou um ano sem transar, mas não fica sem mentir Ó o que ela tá falando, essa puta faz eu rir Ficou um ano sem transar, mas não fica sem mentir Vai no chão, pereira-guinha, Plock S dessa tw0 , that ´erga tinha caucoka, Palaceno, Plock dire emoção procura, Comerak, Palaceno, Plock dire emoção A Bandido, A Bandido, A Bandido, A Bandido DJ Tia Gui Prode Manda pra intimar menor Aquele time que ela gosta